Essa é a nova CG 160 Titan, praticamente toda renovada em sua nona geração. O principal destaque é o novo motor de 162.7 cm³ e toda mudança de visual. Podemos destacar a princípio pela nova carenagem dianteira, agora composta de três partes, sendo as laterais pintadas. Um novo painel que agora conta com conta-giro. Então, aqui na parte do tanque, um tanque novo com um bocal de abastecimento do tipo esportivo de peça única, ou seja, não preciso mais tirar e segurar o bocal na mão, basta abrir essa única peça aqui para eu poder fazer o abastecimento. Destaque também para esses defletores ou carenagens de tanque que tem um desenho envolvente ao tanque com dimensões maiores e visual mais esportivo, principalmente em função dessas saídas de ar aqui na frente. Seguindo a harmonia do conjunto, temos novas tampas laterais que acompanham também uma nova rabeta, agora com alças do garupa em alumínio, que são do tipo removíveis, para facilitar a manutenção até a instalação de acessórios. Também podemos destacar essa parte de baixo, que normalmente nós denominamos como uma parte mecânica que transmite força ao conjunto, um novo e mais robusto motor. Esse novo motor, 160 cm³, ele está completamente adequado ao Promult 4 fase 2, que é uma norma de legislação para emissão de gases poluentes, que vai ficar mais rigorosa a partir de janeiro de 2016. Ou seja, a partir de janeiro do ano que vem, ela entra em vigor e esse modelo já atende por completo essa norma, tanto com um novo catalisador e aproveitando que eu estou falando de um novo motor, novo catalisador, para harmonizar o desenho esportivo do conjunto, também uma nova ponteira de escapamento. Ela tem uma saída em um ângulo 7 graus mais inclinado em relação à horizontal, em relação ao modelo anterior. Também podemos dar bastante destaque para o desenho exclusivo das rodas de liga leve. Então a Titan 160 em versão única, ela vem somente com rodas de liga leve com desenho exclusivo, são rodas que harmonizam o desenho esportivo do conjunto. Os itens que permanecem de destaque, sistema de injeção eletrônica, flex, pode ser abastecida com etanol, com gasolina ou qualquer uma das duas misturas, aquela que o consumidor bem entender. E o exclusivo sistema de freios combined, o CBS, o primeiro a ser utilizado em uma motocicleta de entrada, é um sistema que combina a frenagem, quando eu uso o pedal, ele freia a roda traseira e distribui essa frenagem também para a roda dianteira. É um sistema que traz bastante segurança a esse modelo de entrada. Esta é a nova CG 160 Titan 2016, agora na sua nona geração, com quase 40 anos de história no Brasil.